E aí galera, a gente vai passando aqui agora no perímetro urbano de Itupiratã, acho que aqui é a terra da banana, porque a gente vê muito artesanato aqui ao lado, ali o piqui ali também, aberto ali. Vou passar esse caminhão aqui, Itupiratã ali é uma localidadezinha ali, pequena mesmo. Mas deve ser ali pra direita a localidade, deve ser ali pro lado direito, ali na BR é pouca coisa ali. E aí tá aí o Goiás, aliás, o Tocantins. Antigamente aqui era tudo Goiás, mas hoje é Tocantins. Tocantinsão aí, é um piqui danado aqui na beira da estrada aqui. Essas árvores maiores aí, quase tudo é piqui. Já rodamos 139 quilômetros. Hoje já rodamos 139 quilômetros. Aqui na BR 153. Aqui a gente vai rodar uma faixa dos 450 quilômetros nessa BR. Aí a gente entra pras TO ali, lá em Aliança. Nós vamos entrar pras TO ali, aí o trânsito diminui. O trânsito fica pouquinho. Bom de andar, cidadezinha aqui é Otacular, cidadezinha pequena. Bom demais. É o Buritizão. É o Buritizão. Sempre que eu vou fazer uma ultrapassagem assim, eu arrocho a Jurema com tudo aqui. Ela tá quase 130 quilômetros quando eu vou fazer a ultrapassagem. Aí depois que eu faço a ultrapassagem eu volto novamente pra 100, 110, 100, 110, 90. Tá uma viagem boa sem problemas. E aí E aí Atrás de um Buritizão. Atrás de um Buritizão desse aqui balança de mar. A gente vai todo se balançando aqui no vácuo dele aqui. Vai num rojão de 100 quilômetros por hora. E aí Balada boa pra caminhão. Viaja bem, não consome muito combustível. Vai lá Uma viagem tranquila. Um rojãozão de 100 quilômetros por hora. Pessoal tá acompanhando o feijãozinho aqui na beira da estrada. E aí A CIDADE NO BRASIL Esses caminhões, eles movem o Brasil Muito bem, vamos chegando aqui em Brasilândia do Tocantins Cidadezinha aqui de Brasilândia do Tocantins Tocantins aqui tem muitas cidadezinhas pequenas As araras ali Muitas cidades pequenas Pequena, Brasilândia do Tocantins Aqui é uma cidadezinha bem pequeninha As margens aqui da BR-153, Belém, Brasília Aqui tem que ser com 40 por hora, galera 29 Um cheiro assim de De arroz, de palha de arroz aqui na Brasilândia E nós vamos seguindo em frente aqui Por isso que eu... Pois é, a gente vai encostar no posto aqui Pra tomar uma aguinha Depois a gente vai seguir em frente Valeu aí, galera